Olá pessoal, bora resolver a quinta questão feita pela Funesp dessa prova? Todas elas estão aqui na playlist para você acompanhar, inscreva-se aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, resolução nova, principalmente nessa prova que você pode ser que você esteja acompanhando conforme eu estou resolvendo, se você está vendo depois a playlist está completa, inscreva-se, assim você não perde mais nenhuma resolução, novidade e tudo mais. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, inclusive tem essa tabela aí, não dá para colocar figuras aqui no YouTube, dá até para colocar esses dados aqui na descrição, mas fica tudo bagunçado, então ou você acompanha aqui agora na hora que eu colocar a questão na tela você pausa o vídeo ou então lá no site, tanto faz um ou outro, certo? Vou deixar a questão na tela, então você tenta resolver, depois você vê a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de média? Vamos primeiro dar uma olhada na tabelinha para a gente entender, depois a gente vai fazer a resolução lendo o enunciado. Então, para a gente entender a tabela está bem simples, né? Simples, tem os dias da semana e as unidades vendidas, a gente está percebendo aqui que tem dois valores que estão em branco, então a gente provavelmente tem que fazer alguma coisa com eles aqui, tá? Então, são cinco dias da semana e você já viu que é média, então se for soma tudo e divide por cinco, não precisa decorar a fórmula. Agora sim, a gente já entendeu a tabelinha, entendeu os dados, vamos ler o enunciado. A média aritmética simples de área de unidades vendidas de certo produto, ele nem precisaria ter falado que era média aritmética simples, porque não tem os pesos, que é a diferença de média ponderada. Se você se perde nisso, nesses conceitos básicos, dá uma olhada nesse curso de matemática, é bem legal, está bem completo, tem bastante coisa, de um jeito bem simples para você entender e resolver as questões. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, ou então é só clicar nessa letra aí aqui no e-card. A média aritmética simples de área de unidades vendidas de certo produto nos cinco dias trabalhados da semana anterior, então beleza, essa é a semana anterior, tem a próxima semana, por um vendedor foi de 15 unidades, então vamos anotar isso, que a média foi 15, quer dizer que se a gente somar todos esses valores aqui, de segunda a sexta e dividir por cinco, tem que dar 15, mas não tem esses dois valores aqui. Aí ele vem falando, a tabela apresenta o número de unidades vendidas nos três primeiros dias trabalhados, então beleza, tem esses três primeiros dias e quinta e sexta ele vai falar alguma coisa, sabendo-se que o número de unidades vendidas na sexta-feira foi 50% maior que o número de unidades vendidas no dia imediatamente anterior, beleza, então vamos já anotar esse dado aí. Quinta, vamos chamar de X, então quinta foram vendidas X unidades, ele disse que sexta foi vendido 50% a mais do que quinta, então a gente tinha o valor de 100, de por exemplo 100 unidades, foram vendidas 100 mais metade das unidades, 50% a mais, então 150 unidades na sexta, então a gente vendeu 100% na quinta, e sexta-feira foi 100% de quinta mais 50%, que isso dá 150% do valor que a gente não tem desse X aqui. Se você se perde nisso aqui, em porcentagem, tem lá no curso de matemática básica, bem legal, eu chamo de básico, mas está bem legal para bastante concurso e bora continuar ver o enunciado, porque a gente ainda não leu a pergunta. A pergunta, então, vem assim, a diferença entre o número de unidades vendidas na sexta-feira e o número de unidades vendidas na segunda é? Então, depois que a gente descobrir sexta-feira que está em função de quinta, a gente vai fazer sexta menos segunda. Essa é a pergunta do problema. Então, anota a pergunta e vamos fazer a resolução. Beleza, às vezes você, depois de separar todos os dados, fica perdido como é que você vai fazer. Lembra que a média é somar tudo e dividir por 5, que são 5 dias na semana, ele nem precisava ter falado isso. E aí a gente encontra a média. Então, vamos colocar esses dias da semana aí para a gente conseguir entender. Mas antes, vamos dar uma olhada nesse 150%, porque a gente vai fazer uma continha, para a gente não precisar trabalhar com porcentagem nem fração. Lembre-se que 150, ou melhor, que toda porcentagem é uma fração. Então, 150% é a mesma coisa que 150 dividido por 100. Se você fizer essa conta de 150 dividido por 100, vai dar 1,5. Então, 150% é igual a 1,5 e 1,5 é igual a 150%. Então, vamos colocar aqui que isso aqui também é igual a 1,5. E é essa a ideia. A quinta teve x e sexta foi uma vez e meia, é o que está dizendo aqui, a mais do que quinta. Beleza, agora vamos substituir os valores. Na verdade, vamos lembrar do conceito de média. A média desses 5 dias tem que dar 15. Então, segunda mais terça mais quarta mais quinta mais sexta, finalmente, dividindo tudo isso aqui somado por 5 é igual à média. Agora, só substituir os valores. Segunda é 12, terça é 18, quarta 20, quinta é x e sexta é 150x ou 150% de x ou 1,5x, porque a gente viu isso aqui. Tudo isso dividido por 5 é igual à média, que é 15. Beleza, agora é só fazer a continha. 12 mais 18 mais 20 vai dar 50. Mais x mais 1,5x vai dar 2,5x ou 2,5x. Dividido por 5 é igual à 15. Agora, a gente multiplica em cruz e vai ficar 50 mais 2,5x vezes 1, que é esse próprio número aí, igual a 5 vezes 15 ou 15 vezes 5. Fazendo isso aí, vai ficar 50 mais 2,5x, igual a 5 vezes 15, vai dar 75. Vamos passar para cá, para a gente continuar. Aqui, tem que fazer aquele negocinho, né? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar 2,5x, que já está do lado esquerdo, igual a 75. Esse 50 que está positivo vai passar para outro lado negativo. 2,5x igual a 75 menos 50 vai dar 25. Esse 2,5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 25 dividido por 2,5, igual... Fazendo essa continha, vai dar 10. Beleza, então a gente descobriu que x vale 10. Então, vamos colocar aqui, que x vale 10. E se você lê o enunciado, ele fala assim, que na sexta-feira foi 50% maior do que na quinta. Então, quer dizer que se na quinta foram 10 unidades, na sexta foram 10 mais metade, que são, no total, 15 unidades. Ou então, 150% de 10, 1,5x, que vai dar o valor aqui. Esse 15. Então, na sexta foram 15 unidades. Beleza, mas a gente não quer nem de sexta, nem de quinta a gente quer o quê? Sexta menos segunda. Sexta, essa é a pergunta, menos segunda. Sexta foram quantas? 15 e segunda-feira, 12. 15 menos 12 são 3. Essa é a diferença, essa é a pergunta, a diferença. Essa diferença de 3 está na alternativa C e é o gabarito da questão. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se perdeu aqui nas passagens, ou então na porcentagem, até mesmo nos conceitos de média, o curso de matemática, que está nessa letra I, talvez não dê para colocar na letra I, mas é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, vai te ajudar bastante, certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e te vejo na próxima questão. Tchau!